Olá no canal, tudo bom com você gente? Vamos fazer o resumo da 14 horas da 0, mas veja o seu canal e deixa o like. Vamos lá começar, Cuiabá e Botafogo, bom, foi um jogo que o Cuiabá teve muita chance de fazer, o Botafogo não teve o resultado dele e com o tempo aproveitou e o Cuiabá não fez um bom jogo. Cristina cruzeu, bom, foi um jogo que o Cruza domina as ações, só que não eriam, o Cristina conseguiu ganhar. O Vasco e o Fortaleza, bom, o Fortaleza jogou muito mal, o Vasco não conseguiu neutralizar o time do Fortaleza e conseguiu vencer. A Trapanese e o São Paulo, bom, o São Paulo jogou muito melhor do que a Trapanese, a Trapanese não conseguiu estrangeir, já o São Paulo conseguiu fazer o seu jogo. Então é isso. O Bragantino Atrapanese, pra mim, o Bragantino jogou um jogo bom, o Atrapanese também conseguiu jogar um jogo bom, só que o Bragantino conseguiu melhores oportunidades, conseguiu criar mais, criar mais, fazer o gol. O Atlético Né e o Flamengo, bom, foi um jogo que o Flamengo amassou o Atlético Né. Gente, eu fiz esse jogo, os caras amassaram. E o Atlético não conseguiu jogar, o Flamengo gostou. O Bragantino Atrapanese foi um jogo bom, os dois times jogaram muito bem. Sempre o Bahia conseguindo fazer gols, muito bom, e sempre deixando espaço e morrendo do Bahia. O Grêmio e o Palmeiras, jogou muito frio, jogo muito difícil pro meu Verdácio. Foi um jogo muito difícil, o Palmeiras começou perdendo. Aí o Palmeiras tava só na frente, tomou mais um e conseguiu um empate. O Palmeiras é diferente, gente. O Flamengo e o Atlético Né foi um jogo que o Flamengo jogou muito melhor. Não aproveitou, só faltou, não já o Flamengo e só foi outra coisa, aproveitou. O Flamengo e o Flamengo foi um jogo que o dois times jogaram muito bem. O Flamengo conseguiu fazer a sua jogada, o Flamengo jogou melhor ainda. E foi merecido a sua jogada, o Flamengo jogou melhor ainda. Beijo, fala, fala, tchau.